E aí, galerinha, tudo bem? Aproveitando que o Pedro tá na escola, eu vou limpar esse Faete. Esse é o Faete Clima 2, é isso? Galerinha que entende bem de ventilador aí. Aqui tá meio apagado, mas eu acredito que esse aqui seja um 2. Então é o Faete Clima 2. Ele tá sem o botão de liga e desliga, ó. Lá dentro estão até os eletrodos lá, sei lá como é que chama aquilo. Mas será que ele tá funcionando? Vamos ver. Opa! Nossa! O cara funciona sem botão de liga e desliga. Ele tá funcionando na velocidade 3. Bora limpar esse cara aí. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí galerinha, sem o botão. Olha, eu achei esse botãozinho aqui. Galerinha, esse tipo de ligação aqui eu nunca fiz. Então, não sei se vai dar certo, não sei se vai explodir esse ventilador. Me desejem sorte. Ó, não explodiu na primeira. Agora vamos ver aqui. Opa! Consegui! Consegui! Aí ó, deu certo. Então, bora montar. Olha, consegui hein. Olha a ligação e deu certo. Boa! 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 Vamos lá. 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 É a hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.